Fala tropa, quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó, e vral! Agora, a história, a gente tava até comentando aí, ó, a história da história do Odivan? É, eu ia perguntar aí, a história do comprovante de residência? História do comprovante de residência. Conta pra galera e se você ouviu isso lá, virou verdade, como é que é? Não, o que a gente ouviu falar, mas não sei se é verdade, né? Tem que perguntar pro Odivan, né? O Edmundo acho que falou isso, né? Que o cara foi fazer lá, acho que o negócio do banco, né? Que tem que ter os documentos, e aí pediram o comprovante de residência. E o Odivan, depois, não sabia o que que era, parece que não entendeu muito bem. Aí foi pra casa e tirou uma foto dele mostrando a placa de onde ele morava. Sem que o comprovante, ele demora aqui, pô. Demora aqui, pô. Melhor do que isso, impossível, né? Não, o Odivan, a história dele já é uma... É engraçado a história do nome dele, tá ligado, né? É, da música do Roberto Carlos. Inspirado, né? É. A música é Odivan. Odivan. Você fica lá falando com o psicólogo. Aí eu gostava muito da música e chegou lá do cartório com o Tabeli. Filho da mãe também. Odivan. Aí eu na música do Roberto Carlos aí, Odivan, Odivan. O cara... Ah, tá bom. Odivan direto. Acontece bastante isso, né? Quando esse pessoal vai, às vezes, se registrar, às vezes, erra uma palavra já, uma letra, né? O Tabeli não quer nem consultar. É isso mesmo. É, vou botar, vai. Deixa assim mesmo. E você considera, você jogou com grandes zagueiros, mas é engraçado isso. Não que o Odivan não seja um... Era um grande zagueiro também. Estou dizendo parte técnica e tal. Mas você considera uma das principais, ou a principal dupla que você teve na carreira? Pelo encaixe, assim? Eu acho que sim. Ele e o Gotardo, né? Acho que foram os... Falei do xerife no Maracanã agora, né? Foram os que, sim, mais a gente se entendeu, assim. E jogou mais tempo também, né? O Gotardo, acho que eu joguei uns dois anos e meio, quase três anos. Que zagueiro, assim. Nossa. E o Odivan também. A gente jogou desde 97 a 2000. Bom, 2000 foi um ano complicado pra mim, porque eu tive muitas lesões, né? E já praticamente já no encerramento da minha carreira também, então... Mas é... Tava ali, né? Não, e assim... O Canto N Johnson falou... Obrigado.